Aproveitar que é feriado, a gente tá aqui com você que tá curtindo aí esse descanso, um clima sertanejo, já já tem mais música ao vivo e por falar em sertanejo, a cantora Maraíza, da dupla Mayara Maraíza, ela seguiu os passos da Marília Mendonça e ela apostou no emagrecimento. Tem dois meses que ela fez uma lipoaspiração justamente pra perder um pouco mais de medida, sendo que ela já perdeu uns 10 quilos, né? Ela pesava 70, hoje ela tá com 60 e ela conseguiu isso graças àquele balão gástrico, sabe? Que é uma técnica que muita gente utiliza pra emagrecer. Ela já tirou esse balão e aí acho que sobraram algumas gordurinhas que estavam incomodando, aí ela foi lá, fez uma lipo e tirou. E aí ela disse que ela tá vivendo um novo momento na vida dela, porque ela separou do noivo, né? Há algum tempo. E aí eu fico pensando, gente, se quando a gente termina um relacionamento a gente fica ali na sofrência, ouvindo aquelas músicas de vez em quando, como é que é pra elas, né? Que ficam ali todo dia cantando aquela música de sofrência e ficam emocionadas. Será que é mais difícil? Ou como elas cantam direto, elas nem sentem mais? Eu sei que elas estão ganhando muito dinheiro, porque hoje o cachê da Mayara e Maraíza é um dos mais altos aí do mercado musical, principalmente do cenário sertanejo e elas querem mais. Elas querem investir nas metrópoles do sudeste, inclusive o próximo DVD elas estão pensando em gravar em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Vamos ver aí onde é que elas conseguem e a gente vai mantendo você informado aqui. Eu adoro sertanejo, daqui a pouquinho tem mais ao vivo aqui no palco e da Mayara e Maraíza principalmente. Elas têm músicas muito legais, né? E são muito animadas, muito e uma simpatia. Agora o dia das mães está chegando, vamos falar de mamães? A Thais Fersosa, ela está grávida do segundo filho, agora é um menininho e aí ela usou o perfil no Instagram pra compartilhar uma foto antiga da filha Melinda, que é a primeira bebê que ela teve com o Michel Teló, que hoje tem oito meses. Mas na foto, ela olha aí que coisa mais fofa, ela tinha quatro meses e ela diz, nossa pequenininha com quatro meses. Dia das mães chegando e a mamãe aqui tá como? Super feliz, né? Porque ela tá com um no ventre e outro no colo. Ela tá, acho que ela se encontrou completamente como mãe, eu acompanho inclusive o canal dela no YouTube e ela fala assim com um brilho no olhar sobre a maternidade e ela tá muito feliz, né? De ter conseguido formar um casalzinho, porque ela tem a Melinda, que é a menininha e agora vem um menininho. E essa Melinda, gente, é fofa demais, né? Tem cada foto na internet dela, sorrindo, parece até que ela posa pra foto. Ela já é uma artista. E por falar em fofura, a gente ama ver fotos de neném, né? E os pais ficam ali encantados e ansiosos pra fazer aquele ensaio fotográfico com o recém-nascido, que se chama Newborn. Só que a gente aqui do Amazonas gosta de coisas diferentes, de regionalizar. Então, tá tendo uma fotógrafa aqui na nossa cidade que ela tá postando justamente num ensaio pra bebês, mas num estilo regional. As fotos são temáticas e tiradas em cenários que representam a nossa cultura. Olha só quanta coisa fofa! Eles são fofos e, para os pais, cada carinha que eles fazem já é uma novidade. Quem resiste a um bebê? Se for recém-nascido, então, a gente fica babando. Não é à toa que os álbuns de recém-nascidos viraram febre entre as mamães que decidem registrar seus bebês logo nos primeiros dias de vida, de uma forma bem criativa. Tem xícara, tem eles na rede, no cesto. Mas você já pensou no bebê em um barquinho no encontro das águas? É assim, em cenários bem regionais que essas mamães escolheram para fazer o ensaio de seus filhos. A foto do encontro das águas é do Arthur, esse bebê grandão que já nasceu com mais de 4,5 kg. A gente fez ele bem novinho, ele tinha 13 dias de vida, foi uma experiência nova para mim. Só de olhar, a gente acha super lindo, encantador, mostra a nossa cultura, o local onde ele nasceu. Com certeza ele vai gostar. Quando for falar para ele do encontro das águas, acredito que, quando ele for maior, a gente vai levar ele para conhecer também. A ideia é desta fotógrafa. A Juliana é apaixonada pela profissão. Fazia fotos de eventos, aniversários e casamentos, até descobrir o newborn e se encantou pelos bebês. Tanto que foi atrás de um diferencial. Eu fui analisando que em todo lugar era tudo igual. É aquela foto do bebê na prop, com o capuzinho, a roupa era igual em todo lugar, porque tem dois fornecedores no mercado e vende para todo o Brasil. Aí eu, não, tem que mudar, né? Como mudar? E foi quando a gente parou para analisar a cultura daqui, que a cultura regional é uma cultura muito rica. Tem o encontro das águas, o boi bombar, gente. O boi bombar é lindo. E onça-pintada, cupuaçu, pegar coisas da Amazônia. Primeiro a ideia veio para o Amazonas, né? Aí, não, a região amazônica como um todo, ela é rica demais. Tem o açaí, castanha do Pará. Vamos procurar pegar toda a região no total. A primeira ideia veio do encontro das águas, né? Mas aí, como trabalhar o encontro das águas? A dificuldade era muita, a gente procurou pesquisar no Google, ver se tinha algo que desse alguma ideia. Não tem nada, 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 nada. Aí, cara, a gente vai ter que criar. Então veio a ideia, por que não fazer uma mistura e encontrar água na hora da foto? Aí as meninas pularam. Não vai dar errado, não vai dar certo, porque todo mundo muito preocupado com a qualidade do trabalho. E daí eu falei, não, vai dar. E hoje o estúdio dela, quando vai receber um bebê, é todo preparado para isso. Além do treinamento também, meu e da equipe, tem que ter cuidado com o local e a preparação do local para atender o bebê. Sempre está com álcool em gel, tudo é esterilizado antes da sessão, tudo passado álcool, entendeu? Tudo, tudo, até na câmera, para que o bebê venha, seja bem recebido e tenha o conforto e a segurança que ele merece. Acompanhamos o trabalho da Ju com o bebê, uma menininha que agora já está com um mês de vida. Desta vez, ela foi fotografada com a família, mas também já fez fotos sozinha. Antes de fazer as fotos, tem toda uma preparação com o bebê. Olha só, a Aninha está sendo acalmada, ela também está começando a se acostumar com as luzes, com esse ambiente do estúdio. A primeira vez, mãe, que ela tirou foto, ela estava há quanto tempo? Onze dias de vida. Ô meu Deus, e como é que foi? Quando a gente chegou aqui, logo de entrada a gente já foi bem recepcionada, até porque a gente tem um receio, né? Um bebezinho tão pequenininho, mas quando a Ju chegou e pegou ela com toda a delicadeza, já foi passando a confiança, e aí foi tão que eu tive a coragem de entregar a neném e fica assim. Tem que ter muita confiança, sabe por quê? Você entregar o seu bebê, é a sua primeira filha? É a primeira. Com poucos dias na mão de estranha, tem que confiar, né? Tem, tem sim. E o resultado, o que você achou? Foi maravilhoso, ficou lindo, o ensaio dela foi lindo, a foto ficou um arraso. E olha só o Jó, a foto dele fez tanto sucesso que vai concorrer a prêmio. A mãe fica só corujando. Na verdade, Tayana pretendia fazer um ensaio fotográfico grávida, mas o Jó teve pressa, nasceu antes da hora. Então a mãe não perdeu tempo e já fez até agora dois ensaios com ele. O da Onça me encantei mais e mais, que essa aí foi o segundo book, o primeiro foi do Arena. Aí eu fiquei assim, ele nada de sorrir, mas quando foi do Amazônia, a Carol pegou, começou a fazer ele rir, pronto. Aí eu falei, vai ser isso daí. E a gente amou. Pra quem gostou da ideia, o preço de um ensaio custa a partir de 800 reais. Mas os bebês com temas amazônicos fizeram tanto sucesso que já foram parar numa exposição. Também, né? Como não amar um trabalho tão delicado. E a Juliana, que é a fotógrafa, tá de parabéns pela ideia criativa, né? Inovadora e ficou lindo. Ai, é uma lembrança maravilhosa pra guardar pro resto da vida, né? E vamos pro resultado da promoção? A gente anunciou no primeiro bloco o sorteio do ingresso. Quem levou pra casa é a Simone Ferreira. Ela participou da nossa promoção na nossa página do Facebook. Simone, a produção vai entrar em contato com você pra você pegar logo esse ingresso, tá? Pra você aproveitar e já ir hoje na estreia. Você tem que vir aqui na TV até hoje, às 18 horas, pra pegar. E também, no primeiro bloco, a gente mostrou aqui o Mansur e a Alexia. E olha só o resultado! Pra você que chegou agora, ela tinha o cabelo super longo, cacheado. E aí, ela cansou da mesmice, de ter sempre o mesmo cabelo, foi a vida inteira de cabelo longo. Queria uma coisa diferente com volume. E aí, qual foi a técnica que você utilizou? Eu fiz o long bobby. A técnica é deva cut. Que é aquela que é mais compridinha na frente. Isso, mais atrás, mais batidinho, entendeu? Mais degrafilado. E na frente, maior. A parte maior, que é pra dar o contorno, o contorno ficar melhor. Eu vou pedir pra ela levantar, então, rapidinho, pra poder mostrar a parte de trás. E esse corte, pra quem quer volume, é uma boa ideia. É, maravilhoso. Olha, atrás tá mais curtinho. E aqui na frente, olha, fica mais comprido. Joga pra cá e dá um contorno, né? Uma moldura pro rosto. Gostou do resultado? Completamente. Exatamente da forma que eu queria. É? Com mais volume. É, é... Estar diferente, né? Mulheres gostam de mudar. E aí, o cabelo que sobrou, vocês vão doar? Vamos doar. Ah, que legal. Eu trabalho também com o Mega, então eu vou preparar pra gente doar. Eu escolhi uma pessoa bem bacana pra doar. Entendi. É o sonho dela e eu amei. Eu amei, eu amei demais. Agora, muitas fotos novas com o novo visual, né? Muitas. Linda demais. Eu quero agradecer a presença dos dois. E você que tá querendo mudar, seja com corte de cabelo, cacheado, liso ou a coloração, pode procurar o Bela Dona, que tem dois endereços. Isso, nós estamos no Vera Alves e no Parque das Laranjeiras. O endereço do Vera Alves é Rua Rio Mar 616, ao lado da Cedoa. O telefone tá aparecendo aí no seu vídeo pra você ligar e marcar o horário. Hoje tá funcionando o feriado? Sim, tá assim, normal. Olha, as duas unidades. Isso, chegou novos produtos maravilhosos pra cacheados. Então aproveita que você tá com o tempo pra poder ir lá cuidar do seu cabelo. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Parabéns que você ficou ainda mais bonita. Muito obrigada. Ótimo feriado pra vocês. Eu vou voltar pro palco agora, Madonna, pra gente conversar com o Jance, sertanejo, feriado. Fim de semana precisa ter música, né, gente? Pra gente ficar mais animado. E eu, particularmente, adoro sertanejo e acho que a maioria hoje dos manauaras também, né? É, com certeza. A gente vai sair nos fins de semana. As casas estão todas tocando sertanejo. Todas as casas. Inclusive, um abraço pro Gerson, pro Márcio e do Moai. A casa mais charmosa de Manaus. As casas onde a gente me recebe com muito carinho. Terra Brasil, um abraço pro Rodrigo. E o Badellon, né? A galera toda aí que recebe a gente toda com muito carinho. Hoje você vai estar no Moai. Boteco Espetos. Moai, 40 graus. Rancho sertanejo. E Badellon. Badellon foi eleito ano passado, Ludmila. O melhor bar de 2016. Bar entre aspas, né? Já fui lá duas vezes. Adorei. Então, bom trabalho pra vocês nesse feriado. De muito feriado. Ótimo feriado pra você que tá aí em casa. Um bom fim de semana. Segunda-feira eu tô de volta com muito mais ao vivo pra você. Beijo. Fica com Deus. E vamos terminar com mais Janssen Almeida ao vivo. É fim de semana. É feriado. Um abraço. Sabe aquela hora no show e o cantor pergunta quem tá solteiro? Hoje eu não levanto o dedo, eu não vou sobrar. Eu não tô por desespero, vou selecionar. Depois de tomar uma cora de bem. Quer ter lixo quietinho que é pra ficar bem. Agora é com você, é só me responder. Dá uma pausa no som que é pra eu dizer. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, não sei que beija. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, não sei que beija. E essa boca aí, ela só falou também beija, não sei que beija. E sabe aquela hora no show e o cantor pergunta quem tá solteiro? Hoje eu não levanto o dedo, eu não vou sobrar. Mas eu não tô no desespero, eu vou selecionar. Depois toma uma cora de bem. E aquele chicletinho que é pra ficar bem. Agora é com você. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, não sei que beija.